A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pé sem um tilimbão Ela vai se enrolando, vai, 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 vai se enrolando no pezinho de limão A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão Ela vai se enrolando, vai, 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 vai se enrolando no pezinho de limão A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão Ela vai se enrolando, vai, vai, vai Vai se enrolando no pezinho de limão A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe no pezinho de limão Ela vai se enrolando, vai, vai, vai Vai se enrolando no pezinho de limão Vai se enrolando no pezinho de limão